O julgamento que pode deixar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível pelo período de oito anos voltou a ser suspenso nesta quinta-feira. O ministro André Ramos Tavares, do Tribunal Superior Eleitoral, proferiu o terceiro voto pela condenação e, na sequência, a sessão foi suspensa. Os sete magistrados julgam a conduta do representante de extrema-direita durante reunião realizada com embaixadores em julho do ano passado no Palácio do Alvorada para atacar o sistema eletrônico de votação. A legalidade do encontro foi questionada pelo PDT. Tavares condenou o ex-presidente por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação pelo uso da TV Brasil, emissora pública, para transmitir o evento. O juiz afirmou que os ataques feitos eram comprovadamente falsos contra a urna eletrônica, com finalidade eleitoral. No momento, o placar está 3 a 1 pela ineligibilidade de Bolsonaro e outros três ministros ainda vão votar. Os trabalhos vão ser retomados na sexta-feira. Enquanto era julgado em Brasília, o ex-presidente viajou da capital para o Rio de Janeiro e falou com a imprensa ao desembarcar. Lamentavelmente, falar em vacina, falar em voto, falar em projeto... Falar em urna, né? Falar em projeto da dita lei da censura passou a ser câncer. Bolsonaro ainda apontou caminhos sobre seu futuro na vida pública após o julgamento. Presidente, se eu estiver fora do jogo político, eu vou ser um cidadão, talvez um bom cabo eleitoral. O Cacinho seria um bom nome? Tem vários bons nomes por aí, mas eu acredito, até o último segundo, na isenção e no julgamento justo, sem revanchido por parte do TSE. O ex-presidente defende que é inocente. Segundo ele, não houve nenhum crime ao se reunir com embaixadores e tirar seus direitos políticos por abuso de poder político é inexplicável.